Como é que você foi embora, sem dizer pelo menos adeus? Calcinha Preta Vol. 6 Como é que você foi embora, sem dizer pelo menos adeus? E fez sofrer tanto assim, com um coração apaixonado por você? Como é que você depois liga, pra dizer que está arrependida? E foi embora, mas que vai voltar, pedindo no meu coração o seu lugar? Ah, que pena o meu coração não é mais meu, mesmo que fosse nunca mais seria seu. Você se foi, nem quis saber se estava frio. Eu achei um cobertor, que me deu tanto amor, Eu achei um cobertor, que me deu tanto amor, E que nunca deixa um frio como a conta de mim. Eu achei um cobertor, que me deu tanto amor, E que nunca deixa um frio como a conta de mim. Como é que você foi embora, sem dizer pelo menos adeus? Que me fez sofrer tanto assim, com um coração apaixonado por você? Como é que você depois liga, pra dizer que está arrependida? Como é que você depois liga, pra dizer que está arrependida? Como é que você depois liga, pra dizer que está arrependida? Eu achei um cobertor, que me deu tanto amor, Eu achei um cobertor, que me deu tanto amor, E que nunca deixa um frio como a conta de mim. Eu achei um cobertor, que me deu tanto amor, E que nunca deixa um frio como a conta de mim.